Deus vai na frente Cuidando de tudo Quebrando os laços Derrubando os muros Abrindo as portas Que fechadas estão É mesmo assim Que Deus cuida de mim A paz do Senhor, povo de Deus Que alegria nessa noite Poder estar gravando o meu primeiro DVD Adore comigo nesta noite O Todo-Poderoso Que merece toda honra Toda glória e todo louvor Ô glória, vamos adorar o Senhor Para começar, não é de novo Deus não deixa só os filhos seus Qual ovelha no peito dos muros Fez a proteção e fé de Deus O Senhor provou por várias vezes Criar os filhos de Israel Durante o dia era nuvem E a noite Coluna de fogo Lá no céu Deus vai na frente Cuidando de tudo Quebrando os laços Derrubando os muros Abrindo as portas Abrindo as portas Que fechadas estão É mesmo assim Que Deus cuida de mim Agora Para começar Não estás sozinho Anjos se acampam Ao seu redor O Senhor te guarda Com carinho Pra cantar Não tens razão maior Quando o inimigo Se levanta O Senhor estende a sua mão Vem de que se preza Se prepara Para a luta Com ação de esmundo E oração Deus vai na frente Cuidando de tudo Quebrando os laços Derrubando os muros Abrindo as portas Que fechadas estão É mesmo assim É mesmo assim Que Deus cuida de mim Deus vai na frente Cuidando de tudo Quebrando os laços Derrubando os muros Abrindo as portas Que fechadas estão É mesmo assim É mesmo assim Que Deus cuida de mim Ô Glória Quantos adoradores Aqui nesta noite Aleluia Como é bom ser adorador A Bíblia diz Que o Senhor procura Os verdadeiros adoradores Aqueles que adoram Em espírito E em verdade Enquanto eu viver É pra te adorar Enquanto eu viver Quero te exaltar Pois sei que sou obra De tuas com o Senhor Sou um projeto teu E para sempre Quero te adorar Como posso te agradecer Ó meu Senhor Por tudo que fizeste Em meu viver Foi página virada Vida transformada Hoje uma nova criatura Sou Eu encontrei em ti Senhor A minha paz Eu encontrei em ti Um verdadeiro amor Tristeza e almoça Não existe mais Ele me livrou da morte Ele é a minha sorte A tua mão foi quem me salvou Por isso é que eu vivo Para ti Para ti Senhor Para ti Senhor E todo o meu amor É totalmente teu Senhor E quando eu viver É pra te adorar E quando eu viver Quero te exaltar Pois sei que sou obra De tuas com o Senhor Sou um projeto teu E para sempre Quero te adorar E quando eu viver É pra te adorar Quando eu viver Quero te exaltar Pois sei que sou obra De tuas com o Senhor Sou um projeto teu E para sempre Quero te adorar Oh como é bom adorar o Senhor Posso te agradecer Oh meu Senhor Por tudo que fizeste Em meu viver Foi página virada Vida transformada Hoje uma nova criatura eu sou Eu encontrei em ti Senhor A minha paz Eu encontrei em ti O verdadeiro amor Tristeza e angústia Não existe mais Ele me livrou da morte Ele é a minha sorte A tua mão foi quem me salvou Por isso é que eu vivo Para ti Senhor Para ti Senhor E todo o meu amor E todo o meu amor É totalmente teu Senhor Enquanto eu viver Enquanto eu viver É pra te adorar Enquanto eu viver Quero te exaltar Pois sei que sou obra De tuas com o Senhor Sou um projeto teu E para sempre Quero te adorar Enquanto eu viver É pra te adorar É pra te adorar Porque tem poder Ele entra na batalha Derruba a muralha Pra você vencer Eita Deus tremeu Eita Deus que tem poder Entra na batalha Derruba a muralha Derruba a muralha É pra você vencer Foi assim com Daniel Fechando a boca dos leões A aliança que fez Abraão Sua promessa ele cumpriu E não matou um dom José Sabe por que meu irmão? José em Deus sempre confiou José era um simples homem Deus fez dele um governador Eita Deus tremeu Eita Deus que tem poder Entra na batalha Derruba a muralha Pra você vencer Eita Deus tremeu É o Deus que tem poder Ele entra na batalha Derruba a muralha Pra você vencer Estevão apedrejado Disse beijo céu aberto Quando a luta está grande A providência já vem perto Deus fez brotar água da rocha E o pequeno derruba a gigante Vá glorificando a Deus Porque ele é o mesmo Deus de antes Eita Deus tremeu Eita Deus que tem poder Entra na batalha Derruba a muralha Pra você vencer Eita Deus tremeu É um Deus que tem poder Ele entra na batalha Ele entra na batalha Derruba a muralha Pra você vencer Oh glória Quando ele entra na batalha Você sai vencendo Oh glória Eita Deus tremeu Eita Deus que tem poder Entra na batalha Derruba a muralha Derruba a muralha Pra você vencer O crente que é fiel Ele vive de oração Clama um Deus que é poderoso Deus estende a sua mão E se a batalha está travada Deus manda anjos para resolver E os demônios batem retirada Eita Deus que tem poder Eita Deus tremeu Eita Deus tremeu Eita Deus que tem poder Entra na batalha Derruba a muralha Pra você vencer Eita Deus tremeu É um Deus que tem poder Ele entra na batalha Derruba a muralha Pra você vencer Eita Deus tremeu Eita Deus que tem poder Entra na batalha, derruba a muralha pra você vencer Eita Deus temendo, é um Deus que tem poder Ele entra na batalha, derruba a muralha pra você vencer Tem um homem de branco aqui neste lugar Com mãos estendidas para abençoar Seu peito singido com cinto de ouro, os seus olhos são como tocha de fogo Seus pés semelhantes ao ladrão reluzente, é o Filho de Deus que está presente Tem um homem de branco aqui neste lugar Com mãos estendidas para abençoar Seu peito singido com cinto de ouro, os seus olhos são como tocha de fogo Seus pés semelhantes ao ladrão reluzente, é o Filho de Deus que está presente Como é gostoso este lugar? Tem fogo descendo, tem glória subindo, tem frio se aquecendo, chorando, sorrindo Tem crente nadando no rio da graça, velho que parece, me virou menino Tem crente dançando, balcão miril Isso é glorioso, é gostoso, é bonito, a igreja marchando rumo a canaão Na alegria de quem saiu do Egito Glória, 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 glória Tem anjo subindo e descendo, levando o pedido e trazendo vitória Glória, 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 glória Tem anjo subindo e descendo, oh glória, trazendo vitória Tem um homem de branco aqui neste lugar Com mãos estendidas para abençoar Seu peito cingido, com cinto de ouro Os seus olhos são como tocha de fogo Seus pés semelhantes ao ladrão É usente, é o Filho de Deus que está presente Como é gostoso este lugar? O lugar está cheio de graça Mas como é gostoso este lugar? O lugar está cheio de graça Como é gostoso este lugar? Tem fogo descendo, tem glória subindo Tem frio se aquecendo, chorando e sorrindo Tem crente nadando no rio da graça Velho que parece que virou menino Tem crente dançando, tá com a milhão Isso é glorioso, é gostoso, é bonito A igreja marchando para a canaão Na alegria de quem saiu do Egito Glória, 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 glória Tem anjo subindo e descendo, levando o pedido e trazendo vitória Glória, 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 glória Tem anjo subindo e descendo, levando o pedido e trazendo vitória Glória, 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 glória Tem anjo subindo e descendo, levando o pedido e trazendo vitória Glória, 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 glória Tem anjos subindo e descendo, levando o pedido e trazendo vitória Eu vejo a glória subindo, eu sinto o fogo descendo, é o poder do Senhor que estamos sentindo neste lugar Boa glória, tá sentindo a presença do Senhor aí, meu irmão? Porque bom é ser servo de Jesus Eu vejo a glória subindo, eu sinto o fogo descendo, é o poder do Senhor que estamos sentindo neste lugar Eu vejo a glória subindo, eu sinto o fogo descendo, é o poder do Senhor que estamos sentindo neste lugar E se você acredita que existe um Deus lá no céu, pode ter certeza que Ele é fiel Abra a tua boca, glória a Deus, pois no céu vai descer o batismo com fogo e revelação Pura milagres e libertação, é o poder do Senhor da igreja, irmão Eu vejo a glória subindo, eu sinto o fogo descendo, é o poder do Senhor que estamos sentindo neste lugar Eu vejo a glória subindo, se não tá sentindo aí eu tô, meu irmão, aqui É o poder do Senhor que estamos sentindo neste lugar Louvado seja o nome do Senhor Eu vejo a glória subindo, eu sinto o fogo descendo, é o poder do Senhor, é o poder do Senhor Eu vejo a glória subindo, eu sinto o fogo descendo, é o poder do Senhor, é o poder do Senhor que estamos sentindo neste lugar E se você acredita que existe um Deus lá no céu, pode ter certeza que Ele é fiel Abra a tua boca, glória a Deus, pois no céu vai descer o batismo com fogo e revelação Cura milagres e libertação, cura milagres e libertação, é o poder do Senhor na igreja, irmão Eu vejo a glória subindo, eu sinto o fogo descendo, é o poder do Senhor que estamos sentindo neste lugar Eu vejo a glória subindo, eu sinto o fogo descendo, é o poder do Senhor, é o poder do Senhor que está neste lugar Eu vejo a glória subindo, eu sinto o fogo descendo, é o poder do Senhor que estamos sentindo neste lugar Eu vejo a glória subindo, eu sinto o fogo descendo, é o poder do Senhor que estamos sentindo neste lugar Hoje o Golias vai cair, vou derrubar gigante, em nome de Jesus vou derrubar gigante Assim como o Davi, vou derrubar gigante, vou derrubar gigante Hoje o Golias vai cair, vou derrubar gigante, em nome de Jesus vou derrubar gigante Assim como o Davi, vou derrubar gigante, vou derrubar gigante, vou derrubar gigante Olha o Golias vai cair, vou derrubar gigante, em nome de Jesus vou derrubar gigante Assim como o Davi, vou derrubar gigante, vou derrubar gigante, vou derrubar gigante Olha o Golias não aceita a tua fruta não, tu quer mostra que tu é grande mas tu não é não Tu vem a mim com armadura e espada na mão, eu vou assim em nome de Jesus e cheio de ilusão Vou atirar uma pedra e tu vai cair, o nome dela é Jesus Cristo e vai te destruir Só conheço um gigante e ele é Jeová, ó Filisteu e se consigo eu vou te derrubar Hoje o Golias vai cair, vou derrubar gigante, em nome de Jesus vou derrubar gigante Assim como o Davi vou derrubar gigante, vou derrubar gigante, vou derrubar gigante Hoje o Golias vai cair, vou derrubar gigante, em nome de Jesus vou derrubar gigante Assim como o Davi vou derrubar gigante, vou derrubar gigante Hoje o Golias vai cair, vou derrubar gigante, em nome de Jesus vou derrubar gigante Assim como o Davi vou derrubar gigante, vou derrubar gigante, vou derrubar gigante Olha o Golias vai cair, vou derrubar gigante, em nome de Jesus vou derrubar gigante Assim como o Davi vou derrubar gigante, vou derrubar gigante, vou derrubar gigante Olha o Golias eu não aceito a sua conta não, tu quer mostrar que tu é grande mas tu não é não Tu vem a mim com armadura e espada na mão, eu vou assim em nome de Jesus e cheio de um som Vou atirar uma pedra e tu vai cair, o nome dela é Jesus Cristo e vai te destruir Só conheço um gigante e ele é Jeová, ó Filisteu esse consílio eu vou te derrubar Hoje o Golias vai cair, vou derrubar gigante, em nome de Jesus vou derrubar gigante Assim como o Davi vou derrubar gigante, vou derrubar gigante Hoje o Golias vai cair, vou derrubar gigante, em nome de Jesus vou derrubar gigante Assim como o Davi vou derrubar gigante, vou derrubar gigante, vou derrubar gigante Hoje o Golias vai cair, vou derrubar gigante Hoje o Golias vai cair, vou derrubar gigante, em nome de Jesus vou derrubar gigante Assim como o Davi vou derrubar gigante, vou derrubar gigante, vou derrubar gigante Eita coisa boa, deixar o mundo pra ganhar uma coroa Tchau mundo ruim, uma morada Jesus preparou pra mim Eita coisa boa, deixar o mundo pra ganhar uma coroa Tchau mundo ruim, uma morada Jesus preparou pra mim Eita coisa boa, deixar o mundo pra ganhar uma coroa Tchau mundo ruim, uma morada Jesus preparou pra mim Eita coisa boa, deixar o mundo pra ganhar uma coroa Tchau mundo ruim, uma morada Jesus preparou pra mim Essa cidade vai saber que esse povo foi eleito pelo voto garantido por Jesus Não há demônio que impeça a partida quando a igreja subiu na velocidade da luz Vai ser um pânico tremendo nessa terra e grande rumo de guerra Eita coisa boa, deixar o mundo pra ganhar uma coroa Tchau mundo ruim, uma morada Jesus preparou pra mim Eita coisa boa, deixar o mundo pra ganhar uma coroa Tchau mundo ruim, uma morada Jesus preparou pra mim Não interessa se você é pobre ou rico Não interessa se você é pobre ou rico, se sabe falar bonito O importante é ter Jesus Você é dele, eu sou dele, somos dele E vivemos só para ele, por isso andamos da luz Seja fiel mesmo sendo desempregado Faltando vejo afastado, tendo um sapato só Mas glorifica, pois é grande o teu tesouro Você vai pisar em ouro com Isaac e Jacó Eita coisa boa, deixar o mundo pra ganhar uma coroa Tchau mundo ruim, uma morada Jesus preparou pra mim Eita coisa boa, deixar o mundo pra ganhar uma coroa Tchau mundo ruim, uma morada Jesus preparou pra mim Eita coisa boa, deixar o mundo pra ganhar uma coroa Tchau mundo ruim, uma morada já tá preparada, irmão Eita coisa boa, deixar o mundo pra ganhar uma coroa Tchau mundo ruim, uma morada Jesus preparou pra mim Se você crê que hoje vai descer vitória É com a mão e dê um glória para o Deus de Israel E as promessas do Senhor vão ser cumpridas E as bênçãos pra tua vida hoje vão descer do céu E prometeu não foi Maria, nem José, por isso use tua fé E glorifique ao Senhor E esta luta que você está fazendo Ele está trabalhando pra te fazer vencedor Eita coisa boa, deixar o mundo pra ganhar uma coroa Tchau mundo ruim, uma morada Jesus preparou pra mim Eita coisa boa, deixar o mundo pra ganhar uma coroa Tchau mundo ruim, uma morada Jesus preparou pra mim Eita coisa boa, deixar o mundo pra ganhar uma coroa Tchau mundo ruim, uma morada Jesus preparou pra mim Aleluia! Pode falar, pode falar, pode falar, pode falar o que quiser 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 O meu negócio é com Jesus de Nazaré E senhor dos senhores Pode falar, pode falar o que quiser O meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser O meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser O meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser O meu negócio é com Jesus de Nazaré Muitos dizem que eu sou louco Porque hoje eu sou crente E eu vivo perturbado Dizem que eu sou diferente Quero dizer pra vocês Que hoje sou lavado e sorrimido E não importa o que dizem de mim Pode falar o que quiser Pode falar, pode falar o que quiser O meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser Pois o meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser Pois o meu negócio é com Jesus de Nazaré E pra cantar comigo agora eu chamo Daniel de Jesus, agora Eita, glória a Deus Meu irmão Beni Silva Eu sou bom, meu abençoado Esse é com Jesus Pode falar, pode falar o que quiser O meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser E hoje o meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser O meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser E hoje o meu negócio é com Jesus de Nazaré Eu vivi atribulado Apegado às coisas deste mundo Mas Jesus me libertou E não me deixou só um segundo Quero dizer pra você Que o justo me vi pela fé Pode falar o que quiser Que hoje o meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser O meu negócio é com Jesus de Nazaré Pode falar, pode falar o que quiser E hoje o meu negócio é com Jesus de Nazaré Pô, pô, pode falar o que quiser O meu, o meu negócio é com Jesus de Nazaré Eita, glória a Deus E hoje o meu negócio é com Jesus de Nazaré Hoje posso dizer sou feliz Servindo ao grande eu sou Anunciando o Evangelho De Jesus, o Salvador De Jesus, o Salvador Tô bem aí pra parizer Pois sou abençoado por Deus E não importa o que dizem de mim Pode falar o que quiser Pode falar, pode falar o que quiser O meu negócio é com Jesus de Nazaré Eita, Glória! Pode falar! Foi Jesus que me escolheu e me fez adorador De mim nunca desistiu, do mundo me tirou Ó Jesus eu quero te agradecer, bate toda honra e todo louvor Sei que és fiel e quando me escolheu, me chamou foi para ser adorador A Jesus eu vou louvar A Jesus vou adorar Eu andei perdido sem direção, não tinha Jesus amor no coração Agora que eu escolhi pro mundo não cantar, assim eu vou louvar Louvar, 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 louvar Foi Jesus que me escolheu e me fez adorador De mim nunca desistiu e do mundo me tirou Foi Jesus que me escolheu e me fez adorador De mim nunca desistiu e do mundo me tirou Mas Jesus eu quero te agradecer, bate toda honra e todo louvor Sei que és fiel e quando me escolheu, me chamou foi para ser adorador A Jesus eu vou louvar A Jesus eu vou louvar A Jesus vou adorar Eu andei perdido sem direção, não tinha Jesus amor no coração Agora que eu escolhi pro mundo não cantar, assim eu vou louvar Louvar, 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 louvar Foi Jesus que me escolheu e me fez adorador De mim nunca desistiu e do mundo me tirou Foi Jesus que me escolheu e me fez adorador De mim nunca desistiu e do mundo me tirou Foi Jesus que me escolheu e me fez adorador de mí nunca desistiu e do mundo me tirou Porque Deus é Deus No momento certo Ele vai a ti Vai te arrancar do fundo do poço Pra te fazer um vaso novo Não pense que tudo acabou Que não há solução pra tua vida Pensa que está tudo perdido Porque Deus te esqueceu Que os sonhos te perderão Sem forças para caminhar Tão triste e abatido Sem direção Pode o mundo te esquecer Mas Deus será contigo Ele vai cuidar de você Sabe por quê? Porque Deus é Deus No momento certo Ele vai a ti Vai te arrancar do fundo do poço Pra te fazer um vaso novo Porque Deus é Deus Quando Ele altera Quem pode impedir Se Ele falou Tá falado Se Ele terminou Está determinado Não pense que tudo acabou Que não há solução Que não há solução pra tua vida Pensa que não há solução Pensa que não há solução Pensa que está tudo perdido Tudo perdido Que meu Deus te esqueceu Que os teus sonhos se perderão Sem forças para caminhar Tão triste e abatido Sem direção Sem direção Sem direção Sem direção Sem direção Sem direção Pode o mundo te esquecer Mas Deus será contigo Ele vai cuidar de você Porque Deus é Deus No momento certo Ele vai a ti Vai te arrancar do fundo do poço Pra te fazer um vaso novo Porque Deus é Deus Quando Ele altera Quem pode impedir Se Ele falou Tá falado Se Ele determinou Está determinado Porque Deus é Deus No momento certo Ele vai a ti Vai te arrancar do fundo do poço Pra te fazer um vaso novo Porque Deus é Deus Quando Ele altera Quem pode impedir Se Ele falou Tá falado Se Ele determinou Não está determinado Porque Deus é Deus Porque Deus é Deus Porque Deus é Deus Oh glória Oh glória Ainda que o exército O meu coração não temeria O meu coração não temeria Ainda que as guerras Se levantassem contra mim No meu Pai confiaria Comigo Ele estaria Contempla Contempla no Senhor Contempla no Senhor Sem desistir Pois Ele é minha fortaleza Deus forte e soberano Ele é Deus de esperança Rei dos reis Não temerei Não temerei Não temerei A mal nenhum Pois o Senhor É minha força É minha paixão Eu não recearei A mal nenhum Pois o Senhor É a força Da minha vida Ainda que o exército Me cercasse O meu coração Não temeria Ainda que as guerras Se levantassem contra mim No meu Pai confiaria Comigo Ele estaria Contempla no Senhor Sem desistir Pois Ele é minha fortaleza Deus forte e soberano Ele é Deus de esperança Rei dos reis Não temerei A mal nenhum Pois o Senhor É minha força É minha poção Eu não recearei A mal nenhum Pois o Senhor É a força Da minha vida Eu não temerei A mal nenhum Pois o Senhor É a força Da minha vida Eu não recearei A mal nenhum Pois o Senhor É a força Da minha vida O Senhor É a força É a força Da minha vida Não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo, é diferente Não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo, é diferente Existe uma incompatibilidade Entre a festa do mundo e a festa de crente Entre a festa do mundo e a festa de crente Festa do mundo começa com cachaça Festa de crente começa com oração Festa do mundo termina com desgraça Festa de crente termina com salvação Festa do mundo é chamego e gritaria Festa de crente é adoração e louvor Na festa do mundo a segurança é a polícia Na festa de crente é o manjo do Senhor Não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo, é diferente Não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo, é diferente Existe uma incompatibilidade Entre a festa do mundo e a festa de crente Entre a festa do mundo e a festa de crente Festa de crente oferece comida Festa do mundo oferece cachaça Festa de crente termina com alegria Festa do mundo quando termina é sem graça Festa de crente tem hora pra terminar Festa do mundo só termina com alegria Festa de crente deixa aluno e renovado Festa do mundo deixa cheio de ressaca Não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo, é diferente Não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo, é diferente Existe uma incompatibilidade Entre a festa do mundo e a festa de crente É desse jeito Não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo, é diferente Não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo, é diferente Existe uma incompatibilidade Entre a festa do mundo e a festa de crente Entre a festa do mundo e a festa de crente Festa de crente quem dirige é o Espírito Santo Festa do mundo quem dirige é Satanás Festa do mundo o seu clima é de guerra Festa de crente exala cheiro de paz Festa do mundo termina com amargor Festa de crente tem sabor de mel Festa do mundo vai terminar no inferno Festa de crente vai continuar no céu Não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo, é diferente Não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo, é diferente Existe uma incompatibilidade Entre a festa do mundo e a festa de crente Existe uma incompatibilidade Entre a festa do mundo e a festa do crente Eu quero apresentar o Jesus da Bíblia Jesus eu conheço Que fez em minha vida coisas gloriosas Nem mais que eu mereço Ele se preocupa com meu bem-estar Com detalhes pequenos Travando me amar com amor sublime Suave e sereno Sou bem-aventurado Sou bem-aventurado Porque Jesus é bom E cuida bem de mim Por isso com alegria Eu canto noite e dia O seu amor sem fim Jesus é lindo Jesus é chique É joia verdadeira Rara, é joia cara Perfume glorioso Cheiro de renovo Jesus é de primeira O inimigo é brega Bijoteira barata Material vencido Perfume velho de feira Odor desagradável Produto descartável Coisa de terceira Jesus é lindo Jesus é chique É joia verdadeira Rara, é joia cara Perfume glorioso Cheiro de renovo Jesus é de primeira O inimigo é brega Bijoteira barata Material vencido Perfume velho de feira Odor desagradável Produto descartável Coisa de terceira Você, meu caro amigo Que vive iludido O que o diabo tem Ele só oferece Coisas que merece E não nos convém Não oferece o céu Porque não é dele Não tem nada pra dar Por isso ele engana Porque só tem muamba Para ofertar É pobre, é miserável Quem vive iludido O que ele tem Por isso aceita a Cristo E com muita alegria Vem a cantar também Jesus é lindo Jesus é chique É joia verdadeira Rara, é joia cara Perfume glorioso Cheiro de renovo Jesus é de primeira O inimigo é brega Bijoteira barata Material vencido Perfume velho de feira Odor desagradável Produto descartável Coisa de terceira Jesus é lindo Jesus é chique É joia verdadeira Rara, é joia cara Perfume glorioso Cheiro de renovo Jesus é de primeira O inimigo é brega Bijoteira barata Material vencido Perfume velho de feira Odor desagradável Produto descartável Coisa de terceira Essa aqui vai pra todas as mulheres As mulheres do círculo de oração Que oram Aleluia Que choram na presença do Senhor E o Senhor ouve o teu clamor Mulheres guerreiras de Jeová Se quiser receber É só glorificar Mulheres guerreiras de Gilmar Abra a boca e dá glória pra Deus Sofrerá Mulheres guerreiras Do círculo de oração Mulheres que oram Mulheres que choram E machacam o varão Mulheres valente Que tem vida no aval Abra a boca e dá glória Que a sua vitória Deus vai entregar Abra a boca e dá glória Que a sua vitória Deus vai entregar Mulheres guerreiras de Jeová Se quiser receber É só glorificar Mulheres guerreiras de Jeová Abra a boca e dá glória Pra Deus operar Mulheres guerreiras de Jeová Se quiser receber É só glorificar Mulheres guerreiras de Jeová Abra a boca e dá glória Pra Deus operar O segredo é só adorar Tá escrito na Bíblia Sobre a mulher fiel O nome dela era Débora Mulher profetiza Jogado Israel O inimigo tentou Mas sendo quem perdeu Pelas mãos a mulher O Senhor deu vitória A Israel venceu Pelas mãos a mulher O Senhor deu vitória A Israel venceu Mulheres guerreiras de Jeová Se quiser receber É só glorificar Mulheres guerreiras de Jeová Abra a boca e dá glória Pra Deus operar Mulheres guerreiras de Jeová Se quiser receber É só glorificar Olha, mulheres guerreiras de Jeová Abra a boca e dá glória Pra Deus operar Mulheres guerreiras de Jeová Se quiser receber, só glorificar Leste, guerreiras e Gilda Abra a boca e da glória pra Deus operar Deus quer operar Música Eu levo os meus olhos Para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do Senhor É ele quem me guarda E me guia E jamais vai me deixar sozinho Que seja noite Ou seja dia Meu nome é Denis Silva Eu sou ex-integrante de bandas De forró Comecei jovem Aos 13 anos de idade Aos 14 já estava tocando Aos 15 já entrei na primeira banda Aos 16 ingressei Na banda Saia Rodada No qual foi sucesso no Brasil todo Eu achava que se um dia eu conseguisse entrar Numa banda famosa E fazer sucesso Eu poderia ser o homem mais feliz dessa vida Mas eu descobri que ao passar do tempo A alegria Ela só vem através De Jesus De Jesus de Nazaré O sucesso aumentou E juntamente com o sucesso da Saia Rodada Também aumentou as falsas amizades Pessoas que traziam bebida Pessoas que começaram a trazer drogas Eu comecei a beber Comecei a usar droga Comecei também a me prostruir E a Bíblia diz que um abismo Vai chamando outro abismo E eu fui afundando Afundando cada dia mais Mas também aos 13 anos de idade Eu conheci a Jesus E eu falei um dia Eu quero servir a esse Jesus Eu quero viver para ele Mas o meu sonho era de tocar Numa banda grande Era de ser famoso Me apresentei nos programas maiores De TV do Brasil Nos maiores palcos Numa dos maiores eventos Do Brasil Mas eu não era feliz Ganhava muito dinheiro Viajava muito o Brasil E já cansado de tudo aquilo De tanto sofrimento Não era a banda em si Que me oferecia aquilo Era as amizades As pessoas que vinham E eu fui cansando E um dia eu ganhei uma Bíblia Dos gideões missionários E comecei a ler aquela Bíblia Eu lembro-me que a primeira vez Que eu abri Foi lá em Mateus 10 32 e 33 Que diz Aquele que confessar a mim Perante os homens Eu também um dia Confessarei perante O meu Pai Que estás no céu Mas porém Todo aquele que me negar Perante os homens Eu também um dia O negarei Perante o meu Pai Que estás no céu Eu descobri que Se eu não aceitasse a Jesus Eu só tinha uma escolha Era o inferno Porque a Bíblia diz Que só há dois caminhos Um que leva ao céu E outro que leva Para o inferno A porta estreita Leva ao céu Que é a renúncia Das coisas do mundo Que é você abandonar tudo Por amor a Cristo E a porta larga Conduz ao inferno E a Bíblia diz Que são muitos Que entrarão por ela Sabe por quê? Porque oferece Tudo que a carne gosta Droga, bebida Prostituição Cigarro Aleluia Escravidão E eu não mais suportando Eu digo Senhor eu estou cansado Eu não aguento mais viver assim Abrir a Bíblia novamente E quando eu abri ela Aleluia Foi lá em Mateus 11, 28 Que diz Vinde a mim todos os que estáis cansados E eu vos aliviarei Eu digo Ô Senhor É assim que eu me encontro Muda a minha vida Muda a minha história Tem mais A Bíblia diz Do que adianta você ganhar o mundo inteiro Meu amigo E perder a sua alma Perder a sua salvação E a palavra foi entrando Porque é conhecendo a verdade Que ela vos libertará Tirar um tempo da tua vida Para ler o Evangelho de Cristo Porque é através disso Que a sua vida vai ser transformada E ali eu pedi a Jesus Jesus muda a minha história Me arranca desta vida Não suporto mais Foi quando eu recebi Foi quando eu recebi uma oportunidade De deixar a saia rodada Uma banda famosa Fazia 46 shows no mês de junho 40, 36 no mês normal Eu vivia acabado Foi onde eu deixei a saia rodada E fui para o estado de Pernambuco Porque eu ia ganhar Três vezes mais Eu fui pensando no dinheiro Porque aqui na terra Em tudo você coloca o dinheiro Em primeiro lugar Mas hoje eu aprendi Que Deus tem que estar Em primeiro lugar Sobre todas as coisas E quando eu chego em Pernambuco Para tocar numa banda Eu passo 19 dias ali Lendo a palavra do Senhor E Jesus falava cada dia mais No meu coração Nunca precisou nenhum pastor Nenhum padre chegar para mim Porque foi a palavra dele Que falou tremendamente comigo Foi ela quem tocou no meu coração E ainda que estiver morto Viverá aquele que crê Ô glória Chegando naquela cidade Eu descobri Que o dono daquela banda Que eu ia tocar Ele tinha um irmão E o irmão dele No dia de uma festa mundana Ele arrumou uma discussão No meio daquela festa Aleluia Um cara puxou uma pistola E assassinou ele Na mesma hora Eu também descobri Que um tempo depois O dono da banda Estava em outro lugar E quem estava no mesmo lugar Era o sujeito Que assassinou O irmão dele De criação E ele ligou para um pistoleiro O cara veio até onde eles Estavam E ali assassinou também Um cara que matou O irmão dele E por que você está contando isso Porque eu morava Olha Ronaldo O irmão dele O irmão dele Era de cessar a minha vida Mas para a glória Do Todo-Poderoso A mão do nosso Senhor Estava sobre a minha vida Oh Aleluia Oh Aleluia Entregue este carro Que vocês andam E fica no meu carro Quantas e quantas vezes Eu ia para a igreja E quando chegava na igreja O pastor perguntava Que se eu queria ser crente Eu dizia que não Que não estou preparado Mas todos dizem a mesma coisa E ali quando a gente Estava naquela fazenda O dono chega e diz Olha estou indo viajar Entregue este carro E fica no meu carro E ali o dono da banda viajou Deixou o carro dele Na casa da mãe dele Saímos da fazenda Fomos buscar O carro na casa da mãe dele Por volta de onze horas da noite Quando a gente ia de volta Para a fazenda Para a chacra Pegamos o carro dele E fomos em direção a chacra Nesta noite Eu fui no banco de trás E Ronaldo foi no banco da frente Aleluia E quando a gente ia na BR Para descer para a estrada carroção Ronaldo olha para trás E diz Aqui é tão estranho Aqui se parece com uma chacina E aí ele vai descendo lentamente Aquela barreira E vai subindo em cima de uma ponte Aleluia E quando ele sobe lentamente Em cima daquela ponte Que a luz foca na frente Os meus olhos enxergam Dois homens do meu lado esquerdo Dentro do mato Quando a luz foca neles Aqueles homens se levantam E vem correndo em direção O veículo que a gente estava Aleluia E quando aqueles homens Vêm chegando Em direção O carro Eles começam A alvejar Aquele carro Com vários disparos Começaram a atirar De um lado e de outro E era muito tiro O dia era 6 de 6 de 2006 666 O dia escolhido por Satanás Para acabar com a minha vida Aleluia E eles começaram a atirar E naquele instante Eu começo a sentir Um líquido quente e grosso Correndo sobre os meus pés Era o sangue de Ronaldo Que estava correndo Sobre os meus pés Oh, aleluia Eu comecei a sentir Ele tremendo todo Ele sendo alvejado Por vários tiros Era noite de lua cheia Quando eu sinto A presença Aleluia Eu sinto aquela sombra Vindo sobre mim Era a sombra Daquele homem Que veio para me matar Também Aleluia E de repente Quando eu sinto Aquela sombra Vem uma tristeza Uma angústia Uma agonia Sabendo que eu também Ia morrer Eu não lembrei de pai Nem de mãe Nem de irmão Nem de ninguém Mas eu lembrei de um Eu lembrei de Jesus De Nazaré Que ele poderia Guardar a minha vida Que ele poderia mudar A minha história Porque só tem ele poder Tem pessoas que não sabem O que eu passei Tem pessoas que me criticam Porque eu deixei o sucesso Sai a rodada A banda Olha Sucesso não leva para o céu Riqueza não leva para o céu Mas Jesus leva para o céu E eu não quero ir para o inferno Eu quero ir morar Nas mansões celestiais Oh glória É isso que eu quero Não me interessa riqueza Não me interessa dinheiro Castelos A Bíblia diz Juntai tesouro no céu Ela também diz Buscai primeiro Ao reino do céu De a sua justiça E as demais coisas Vos serão acrescentadas Se eu tiver de ter alguma coisa Deus vai me dar Mas não é Carros importados Não é mansões Que vai me levar para o céu E naquele instante Tanta angústia Quando eu Clamei por Jesus Eu senti uma força Sobrenatural Algo eu nunca tinha sentido Na minha vida Eu senti como se um edredom Cobertor me cobrisse Uma presença tremenda Me envolvia Eu senti a minha carne Descolando dos ossos Eu sentia Eu me arrepiava todo E eu chorava Não era com medo Porque não dava tempo De ter medo Mas é porque a presença Do Todo Poderoso Estava envolvendo Aquele lugar Naquele instante Se você crê Glória a Deus Se você não crê É problema seu Mas naquele instante E ressuscitou E ainda vive Reina Em mente Que mandarás Oh, aleluia Como é bom sentir A presença do Senhor E naquele instante Oh, glória Que eu sinto Aquelas balas Aquelas balas Como bater Você dentro Você dentro de um carro Com seu colega morto O que você faria E naquele instante Eu pensei Meu Deus E agora O que eu vou fazer Pela primeira vez Eu ouvi a voz Do Espírito Santo Falar comigo Ele disse Abra a porta Deste carro Saia com as mãos Para o alto E diga Que você Não tem nada A ver com isso Oh, glória A Jesus Oh, aleluia Naquele instante Irmãos Quarenta e um tiros Tinha atingido Aquele veículo Dezessete disparos Atingiram meu colega Aleluia Quando eu fui Dar o meu boletim De ocorrência Os PMs me contaram Isso que eu estou falando A perícia Passou para eles Quarenta e um tiros No carro Dezessete tiros No meu colega As armas Eram a ponto Quarenta Trezentos e oitenta E uma calibre doce Mas eu clamei a Jesus E quando você clama a Jesus Alguma coisa acontece Apenas um tiro Atingiu a minha perna direita Eu abri a porta Do carro Saí puxando a perna Aleluia E gritando Não tenho nada a ver Com isso Não tenho nada a ver Com isso E vou andando Pela segunda vez Eu escuto uma voz Que diz Ei Se esconde dentro do mato Porque vão voltar E dessa vez Eles te matam Quando de repente Eu escuto a primeira Quebrada de novo E diz Continua nesta direção Porque eu sou contigo E eu continuei Continuei De repente eu escuto um barulho Uma luz de um carro Se aproximando E quando se aproxima Eu vejo Que era a polícia Naquele instante Passou um homem Naquele lugar Um anjo do Senhor Enviado de Deus E foi da parte Na polícia A polícia chegou Me colocou dentro do carro Me levou onde estava Ronaldo Deixou dois PMs E me levaram para o hospital Do hospital Antes na cidade de Pombos Eu fui para Recife De Recife Eu passei em torno De sete dias Foi quando eu voltei Para a minha cidade Natal Foi quando eu cheguei Naquela cidade E deu o desejo De fazer um culto De ação De graça Pela minha vida Pelo livramento Que Jesus me deu E foi ali Aleluia Onde pela primeira vez Eu adorei a Jesus Ele me deu Livramento de morte Sabe por quê? Porque ele me escolheu Eu digo para você Nesta noite Tu também é escolhido De Deus Não desista Lute pelos teus sonhos Lute pelos teus projetos Porque a tua vitória Está garantida No nome de Jesus Mas eu ainda passei Onze meses Se escondendo de Jesus Passei onze meses Ainda me escondendo De Jesus Mas no dia Dezessete De maio De dois mil E sete Eu me rendi A Jesus Eu entreguei A minha vida Para ele E ele tem mudado A minha história Hoje eu sou feliz Hoje eu sou alegre Porque Jesus chegou E mudou A minha vida Eu digo para você Nesta noite Reveja os teus conceitos Reveja o teu pensamento Porque só tem como chegar Ao céu Se você confessar A Jesus Oh aleluia Como o teu salvador Ele muda a vida Daquele que crê E confia nele E quando eu pensei Que não tinha jeito Ele estendeu a mão Sobre a minha vida E mudou a minha história Eu não sei O que você está passando Você em casa Que me assiste Você no seu carro O que me ouve Aleluia Eu quero dizer Que não importa A circunstância Não importa O que você está passando Eu quero dizer Que se você crer Você vai ver A glória de Deus Na sua vida Clame por Jesus E ele mudará A tua história Assim como mudou A minha Oh glória Oh glória Vamos adorar o Senhor Oh glória O que você está passando Eleva os meus olhos Para os montes De onde me vira o socorro O meu socorro O meu socorro O meu socorro é do Senhor É ele quem me guarda E me guiar E me guiar E jamais vai me deixar sozinho Que seja noite Que seja noite ou seja dia O meu socorro O meu socorro é do Senhor 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 Ele sempre vai estar comigo E com você Esta linda caminhada Até o meu socorro é do Senhor Eu quero agradecer Ao Todo-Poderoso Por essa bênção Por essa bênção que ele me deu O meu primeiro DVD Quero agradecer Quero agradecer Quero agradecer a minha esposa A minha mãe Ao meu pai Aos meus tios Minha irmã Minha irmã Minha sogra Minha sogra Minha sogra Minha sogra Minha sogra Que Deus Que Deus continue abençoando vocês Eu quero agradecer A todos os pastores Que contribuíram Para esse trabalho A todos os amigos Todos os irmãos Aos católicos Que chegaram até aqui Que Deus abençoe vocês também Quero agradecer Ao pastor Joaquim Parceiro na missão Em Cabo Verde Na África No qual eu amo a África Eu quero agradecer também Ao pastor Claudio Leandro Da Igreja de Cristo Em Olho da Água dos Borges Eu quero agradecer Ao pastor Alfredo Homem Usado por Deus Que Deus te abençoe mais e mais Pastor Alfredo Quero agradecer também Ao pastor José Naldo Que é o meu pai na fé Que me ganhou Para Jesus Bom Eu quero agradecer A todos vocês Que saíram Das suas casas Que saíram Da sua cidade Do seu lar Para vir até aqui Que Deus os abençoe Em nome de Jesus Quero apresentar Quero apresentar agora A minha banda Essa banda Abençoada Meus amigos Meus irmãos No teclado Elismar de Souza Lá de Fortaleza Homem crente Homem servo de Deus Produtor musical Estudo Tepe Music Na guitarra Cantor Produtor Produtor também Servo de Deus De Pau do Cerro Josa Dark Rodrigues No baixo Eu tenho também Esse pequeno homem Mas diz que é nos pequenos frascos Que estão as melhores flagrâncias Silvio Irmão Silvio Na bateria também tem o Erivaldo Irmão Erivaldo Homem crente É profeta É pregador É um servo de Deus Ali de Fortaleza também Silvio também é de Fortaleza Quero agradecer A C.B.S. Seu caçula Meu amigo Ari Quero agradecer A Júnior Alves Eugênio Alves Meus amigos Também O estúdio Do meu amigo Jota Marciano A toda produção Que veio ali de Caicó A todos vocês E a também O meu amigo Meu irmãozinho Que é ali Ali bem pertinho de nós Dia Sul Pedro Cavalcante Meus amigos Que Deus abençoe A cada um de vocês Vocês mora no meu coração Oh glória Vamos adorar Jesus Vamos adorar Jesus Encerrando Que Deus os abençoe Joãozinho O Senhor A honra e a glória É pra Ele Que Deus os abençoe Em nome de Jesus O Senhor Que Deus abençoe A glória A glória A glória A glória A glória Música Música E quero te ajudar Música Que te chamou da minha vida Música Que vai mudar a tua vida Música Que vai mudar a tua vida Música Assim que a ele não demora Música 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 Música